Comercial, bom dia, faltam 6 minutinhos para as 10 da manhã, está no ar o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco, uma oferta Zumba Fitness Party, 18 de Abril, Mel Arena com Beto Pérez. Título deste episódio, senhoras, esta é para vocês que procuram homens para a vida e que pretendem matar baratas. Tem que ser as duas condições? Sim. Ah, sim. O Homem que Mordeu o Cão. Não, pode ser avulso, pode ser separadamente. É um dia negro para o Homem que Mordeu o Cão, não é por nenhuma razão especial, é só porque esta noite a atualidade só trouxe porcaria. Mas pronto, vamos fazer o que pudermos, qual criança que constrói uma bonita figura com um pedaço velho de plastiquina já cheia de cabelos e migalhas e cenas, eu não conseguia parar, desculpa. Eu não, não justificava a interrupção, mas de repente... Quando eu arranco uma minha imagem poética, eu não consigo parar. Tens razão e não justificava interromper-te, mas de repente veio-me a ideia, aquela imagem de alguém que vai à pesca e pesca uma bota. No fundo é isso, no fundo é isso, o que eu faço é dar utilidade à bota. Tu és uma etar das más notícias, não é? Sou. Transformando-as em oiro. É uma espécie de... É água potável, pelo menos. Um alquimista da trampa. Muito bem. Parece um programa de rádio dos anos 80, assim noturno, não é? O alquimista da trampa. Pupupupu. Trampa. Pupupu. Há um indivíduo de 53 anos, de Nova Iorque, mas a viver em Londres, chamado Blake Lavac. Ah. Blake das Vacas. Ele escreveu um livro que responde a uma questão de interesse para as mulheres. A questão é como agarrar o homem dos seus sonhos em 60 dias. E isto é formidável. Este tipo escreveu um livro, que até parece que está a vender com algum fulgor, que consiste basicamente num homem a explicar às mulheres, garotas, é isto que queremos. Tomem nota. E ele diz que se baseou na maneira como o Ollie Simpson, duquesa do Windsor, conseguiu fazer com que o rei Eduardo VIII se abaixonasse por ela. Portanto, ele dá um recorte real à coisa. Dá um enquadramento luxuoso. Ele escreveu o livro, mas consegue resumir rapidamente as três linhas mestras para que uma mulher conquiste o homem dos seus sonhos. Três coisas, diz ele, que as mulheres devem fazer logo no primeiro encontro para que um homem se abaixone por ela. A saber. A saber. Pagar a conta do jantar. Ela. Ela. Desculpa. Certo. Ok. Certo. Segunda. Fazer sexo no primeiro encontro. No jantar ainda. Ainda antes de pedir a conta. Basta a mesa. E telefonar para ele no dia seguinte. Ele diz aqui. Está feito. Diz ele. Esse tipo é muito parvo. Diz ele que tudo o que não seja visto os homens não querem. E que muitas mulheres ficam sozinhas porque não seguem estas três linhas mestras. Diz ele que... Ela pagar a conta é completamente contrário a todos os princípios. Eu sou a favor de dividir a conta. Isso até somos. Ela diz que o homem com estas três coisas ficam com elas paga. Acho muito bem. No primeiro ele paga. Se for no belo canto que seja ela a pagar. Sim. É isso. Depende do sítio, não é? Depende do sítio. Sinceramente. Eu acho que independentemente do que ele diga. Eu acho que acima de tudo ele está aqui a desenvolver uma maneira não muito subtil de ele conseguir, não apenas mulheres, mas refeições grátis também. É basicamente isso. Nós queremos que as senhoras nos paguem o jantar. Não, não. Não, a Ana paga algumas vezes em estabelecimentos onde não há multibanco. Mas já está conquistada. Não é o teu primeiro encontro, não é? Mas eu tenho muito esta questão. Mas não é só romanticamente. Mas lembro-me de... Imagina. Há um almoço de trabalho qualquer com alguém. E no fim da refeição eu digo. Este fica por minha conta. E depois abre a carteira e constate que não tenho nada. Então diga, afinal não, afinal não é isto. Mas ao menos fica a intenção. Sim, sim. Por falar nisso. Aquele nosso almoço de equipa que o Nuno ia pagar. É, para as pessoas a falar. Estou-me ser uma safada disto. Nuno Marco, mas eu quero que aconteça. Queres, queres. Queres, queres. Há anos que fazemos estes almoços. Nunca me calha. Nunca me calha. Mas não é por minha culpa. Não, pois não. Não é por minha culpa. Não, pois não. Bom, como é sabido, a barata é um bicho resistente. Diz-se mesmo que uma barata sobrevive a um holocausto nuclear. Por isso é que quando eu vejo histórias... Sobrevive, mas tem uma vida muito triste mesmo assim. Se houver outras baratas... Eu sempre ouvi isso. Ah, se houver um ataque nuclear... É pá, mas sobrevivem em que mundo? Pois, pois. Não, do lixo que elas adoram. Desde que sobrem boiões de açúcar, elas estão... Ah, ok. Por isso é que quando eu vejo histórias de pessoas que fazem coisas extraordinárias para matar baratas, o que eu pergunto é... Para quê? Não vale a pena. E neste caso a coisa podia ter sido grave. O que se passou foi isto. Uma empregada de limpeza de um escritório em Taiwan está... Reparem bem nisto. Ela está pacatamente... Lá está. Está pacatamente a limpar uma sanita. Porque se pode limpar sanitas pacatamente. Sim, sim. Está a limpar uma sanita com produtos. Há bons produtos para limpar sanitas. Alguns deles com o nome de ave. Pato. Tristíssimo para os patos. O produto só se chama assim porque os patos não podem protestar e processar. a humanidade porque se fossem os patos a fabricar estes produtos e lhes chamassem WC Homem, eu queria ver se a gente não protestava. Ah, eu só lavo sanitas com WC Homem. Bom, voltando a uma vez. As coisas que acontecem na mente deste rapaz são muitas vezes inquietantes. Agora que chama-se como? Pato. Só pato ainda. Só pato. Caiu o WC do produto. Para tentar tornar a coisa mais digna para o pato. Só não vai ser uma coisa para limpar sanitas. Caiu o WC. Agora é só pato. Caiu o WC. Caiu o WC. Tem pato. Até sabe a pato. Bom, a senhora estava a encher a sanita. Produtos de limpeza e é então que vê uma barata. Vê uma barata e o que é que ela pensa? Pensa, não, isto meter-lhe o pé em cima não chega. Vou, mas é recorrer ao bom, velho e medieval fogo. Então ela queima a barata com fogo. A notícia não explica o que é que ela usa para fazer isto, mas eu quero acreditar que foi um pau em chamas, como os aldeões do Frankenstein, atrás do monstro. Aparentemente ela matou a barata, pegou-a na barata, ainda a arder e meteu-a dentro da sanita. E é então que acontece uma espécie de vingança post-mortem da barata. Temos então a barata em chamas, entrando para dentro da sanita, que está repleta de produtos químicos de limpeza. A partir daqui vale a pena citar a notícia, porque a coisa está descrita de uma maneira magistral e muito vívida. A notícia diz, a sanita tinha-se transformado num coquetel molotov à espera de acontecer. Mal o inseto fumegante tocou na água volátil. A retrete explodiu que nem 800 bidões de fogo florestal. Malta, milagrosamente ninguém se magoou. Eu não sei da barata. Mas existe uma fotografia do estado em que a sanita ficou, e é inacreditável. Onde outrora estava uma bela, branca e reluzente sanita, está uma amálgama negra de estilhaços fumegantes. E no meio deles houve-se uma pequena e fina gargalhada. Essa é a implementação de gargalhada de barata? De barata moribunda. Barata moribunda e já bem queimada. É também parecido com uma porta sem óleo. Ou então, o caso é que já par. Pois é, pois é. Mas no fundo eu imagino a barata, você lembra-se o filme Flash Gordon. Flash. O último plano do Flash Gordon é a mão de Ming a sair do meio do sítio onde ele cai. Num lago, já não me lembro onde é que é. Já não me lembro onde é que Ming cai. Acho que foi em Mil Fontes. Mas foi isso, foi em Mil Fontes. Na Praia do Balhão. A mão de Ming a sair da água. E tu me imaginas isso, mas com a barata. E a mensagem de que vai continuar. Só que o filme foi um fiasco de lhe ter a tal. E nunca continuou. Eu tenho pena porque eu sou fã do filme Flash. Ah, então és tu? Eu sou fã do filme Flash. Muito isto. Desde que começa com a música dos Queen. Pum, 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 pum. Ah, e depois tem diálogos lá do meio. Ah, você vai falar com a Versandina. Você vai falar com a Versandina. Versandina, não. Diálogos em finlandês. É um grande filme. Grande no sentido que nunca mais acaba. Quem não fala nesse filme é a atriz italiana. Porquê? Porque a Ornella está em Muti. Ah, pronto. Vasco, olha, quero fazer uma simulação através do tema Flash. Tu fazes a parte instrumental e eu faço os diálogos do filme. Deixa só então eu trilhar. Ok, agora. Sim. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Home's Place, Zumba Fitness Party, 18 de Abril, Mel Arena, com Beto Pérez. Então se calhar deixamos as notícias agora. Ok. Isto é género títico. Porque são 10 e 2. Porque as pessoas ouvem agora as notícias e depois querem ouvir esta energia que vai acontecer. Então agora as notícias com Margarida e depois fazemos isto. Não, não é assim tão bom. Bem pensado, miúdo. Não sei que as pessoas esqueçam. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homem que Mordeu.